Dizem que amor e ódio andam assim, ó, juntinhos. Ei, você tá bem? Solta ele! Não, 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 solta ele, ele é nosso cliente. Você é um dos torturadores? Não, 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 minha empresa não faz teste animal. É bem do seu tipinho só pensar no lucro que se dane o planeta Terra. Você é muito equivocada, você nem me conhece. Você usa sapatênis, isso já diz muito sobre você. Só que essa treta é de família. Você acha que você pode entrar assim na propriedade das pessoas, ofender todo mundo e sair assim desse jeito? Eu acho justo que você faça com a minha filha o que, na verdade, você gostaria de fazer comigo, né? Essa menina, ela não é uma boa companhia pra você. Pronto! Por que não? Dia 25, estreia sua nova novela das seis. Me dá uma chance. Só uma. Criada por Cassiano Gabos Mendes e escrita por Tereza Falcão e Alessandro Marçon. Não. Elas por elas. Amizade supera tudo. Em dias pela vivenção. Tereza שהёл que no Luke teve. Em dias dancejam ao misoção. Se a água sou algum dia! Empoi Hilal, sim. Teеня. Sim, ói.